Seguindo com as batalhas de estoque de Beyblade X aqui no canal, Shark Hat contra Night Shield nos seus combos padrão. Lançamento inclinado. Que pancada foi essa? Desestabilizou muito o Shark Hat. Ó, Night Shield aguenta. Caramba! 1x0. Opa! Perigoso pro Shark Hat, mas ele explode em cima do Night Shield. Só que o Night Shield é de defesa, hein, amigão? Só se desestabilizar muito ele. Já era. 2x0. Uau! Olha o que esse Shark Hat faz, mano. Tá brincando comigo. Esse over. 2x2. Ah! Ok! Eu lancei ele inclinado na esperança de um burst, mas não esperava que fosse tão eficiente assim. Mais uma vez, Shark Hat surpreendendo. Que Beyblade incrível, velho. Tá brincando comigo. Espero que você tenha curtido, hein? Não esquece de deixar um gostei e se inscrever pra vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.